Música Galera, boa noite. Sejam muitos e muitos e muitos carnavais. Estamos aqui hoje para comemorar 40 anos de idade e 25 anos de rock'n'roll do Rupal. Vamos lá, Rupal! O Rupal é essa! O Rupal é essa! Chega! Não aguento mais! Há suas mentiras! Está tudo acabado! Seguindo sua família! Construindo sua bodiga! Em outro lugar! Nuz! No Mar episode de Youtube! Fim para o Rupal é essa! Agora o convivir em que você mora em volta com o rupal. Vídeos! 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 No Mar aos furios! Vídeos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?